Oi, minha vida! Como vocês estão, hein? Minha coisa fofa! Com mais um recebido da Abelha Rainha, recebido da Abelha Rainha pela Neia Distribuidora. A Neia é a distribuidora, ela é revendedora, região aí de Guarulhos e São Miguel Paulista, minha amiga, dono de casa, a Neia está aí, tá? Se você quer comprar, quer revender, a Neia está aí, os links dela estão tudo aqui embaixo, telefone, whatsapp, pra você entrar em contato com ela, vocês que querem adquirir produtinhos da Abelha Rainha, entre outras marcas também, ela vende também outras marcas, se eu não me engano, questão de conversar com ela. Mas hoje vamos mostrar aqui o recebido dela, da Abelha Rainha, olha aqui, ó, a sacolinha que ela mandou pra gente. Obrigada, Neia! A Neia mandou logo foca gato aqui, ó, pra ninguém abrir, não é pra ninguém abrir? Só assumir que tem que abrir essa sacola aqui. Vou estar abrindo, mostrando tudo pra vocês que tem aqui. Vamos lá, abrindo a sacola, já sai, tem sentando o dedo nesse like do amor aí. Deixa o like do amorzão, você que gosta da Abelha Rainha, assumir que eu tô começando agora, eu tô adorando os produtos, cara, tô começando a revender, quero começar a usar. Se inscreve no canal, porque a gente tem playlist aqui só com produtinhos da Dona Abelha Rainha, tá bom? Então se inscreve e fica por aqui, né, amiga? Fica por aqui com a gente. Vamos lá, já abri, vamos ver o que a Neia mandou para nós. Ela mandou aqui, é um demonstrativo de pedidos, ó, ela mandou o catálogo, né, a contracapa que fala, não sei, da revendedora, tá? Nesse catálogo eu vou estar falando pra vocês os preços sugeridos de alguns produtos que ela me enviou, que tem também aqui nesse catálogo da revendedora, tá bom? Ai, que legal isso! Olha só! Ela mandou o gel de pepino anti-inchaço da Acneu, ele é um pré-lançamento, né? É um pré-lançamento, olha só, da Abelha Rainha aí, ó, o preço tá saindo por R$11,99, o preço sugerido, tá bom? Vai estar aí por R$11,99, que muito legal, gente! Vou estar fazendo uma casinha dele pra vocês. Ela mandou também, que também é um lançamento, o tônico facial da Acneu, ó, ele já tem na campanha, ele já tem aí na... Nessa campanha que estamos, né, tá lá, maravilhoso, eu queria muito um tônico, eu lembrei pra vocês, eu queria muito um tônico, e aí ela acabou me mandando aí, ó, o tônico da Acneu, eu uso muito essa linha, eu amo sabonete, amo esfoliante, e eu falava que faltava o tônico, e a Neia me enviou, cara! Vou deixar nos valores aqui embaixo, que é melhor, né, do que ficar falando toda hora. O valor tá aqui embaixo pra vocês, tô louca pra testar esse tônico facial da Acneu, porque eu amo a linha, né, então eu vou testando, vou falando com vocês aqui o que que eu achei. Ai, que lindo! Ela mandou os moranguinhos, gente! Eu acho que ele é pré-lançamento, né, da abelha rainha, olha só que gracinha! Quem lembra desses moranguinhos? Quem viveu essa época de moranguinhos, cara? Vou deixar pra vocês aí um valor sugerido, tá, que vai aparecer aí no próximo lançamento da abelha rainha, e eu amei, amei, achei a coisa mais linda! Ai, todos com cheirinho, ai, que delícia! Gente, se inscreve no canal que eu vou fazer vídeo abrindo tudo isso, tá? Só não vou fazer hoje porque tem que ser vídeos separados, mas olha que maravilha, que graça, gente! Ela mandou o de chocolate, mandou o de doce infância, que eu achei aquele cheirinho da nossa época, e mandou o de glitter! Tem um que tem glitter, que é esse daqui, ó! Ela mandou os três, eu acredito que sejam os três que tem a mesma aí, que vai ter, né, no catálogo, pra gente poder ter variedades na hora de escolher! Amei, né, e ah, vou fazer um vídeo abrindo tudo isso daqui! Ela mandou também ultra regenerador labial, que se eu não me engano, ele é um pré-lançamento também, que vai lançar aí, né, na próxima campanha, e aqueles batons hidratantes, eu acho que deve ser muito legal, olha só, muito legal! Eu tenho vários desses batons, você sabe que depois eu coloquei o aparelho e minha boca ficou muito ressecada, então, esses batons pra mim nunca é demais batom não, né? Esses hidratantes labiais nunca são demais, esse daqui é um ultra regenerador labial! Vou tentar ver se eu acho aqui, nessa revista que ela me mandou, ah, aqui, ó, 10 benefícios ele tem, gente, muito bacana! Hidratação profunda, ação anti-idade, preenche linhas finas, alise, suaviza os lábios disfarçados e irregularidades, dá firmeza aos lábios, estimula a produção de colágeno, ação preenchedora, dando volume aos lábios, proteção 15, gente, ele tem fator 15, antioxidante, proteção contra envelhecimento, restauração, nutrição, ele realça naturalmente a cor dos lábios. Vamos fazer vídeo testando isso daqui, meu amor, você não pode se perder, não! Você tem que ficar aqui no canal! E o preço de orido dele vai estar por volta de 15 reais, 14,99, tá? Mas, pô, tantas promessas assim, pra mim o preço tá ótimo, maravilhoso! Amei, Neia! E ela fez o favor, né? A Neia fez o favor de me mandar o kit de quê? Água de arroz! Mulher de Deus! Mandou aqui o água, o kit completo, ó, água de arroz. Eu quis morrer, eu quis morrer. Ela mandou o água gel hidratante, hidratante 60, água de arroz, ó, ela mandou esse, que é a própria aí pra pele oleosa. Mandou também o hidraderme, serum de tratamento, radiança da pele noturno, ó. Então esse daqui dá pra usar de dia, esse daqui dá pra usar à noite. Já gostei, tá? Ela mandou aqui esse daqui, que é mais noturno, deve conter ácido, não sei, vou tá fazendo vídeo pra vocês. E mandou também o creme de limpeza, um gelzinho aí de limpeza, é um creme mesmo, sabonete, ó. Uso diurno e noturno, pra usar aí de dia e de noite, ela mandou também. Eu adorei o kit, porque é muito completo, né? Tudo aqui de dia e de noite. Ai, gente, tô tão ansiosa pra gravar isso! Vou gravar essa semana! E foi esses os recebidos da Ney. Ney é mulher, só me mandou lançamento de pré-lançamento. Que coisa linda é essa? Gente, entre em contato com ela, que ela deve ter tudo a pronta entrega a esses produtos. Vocês querem testar primeiro que eu? Se você não aguenta esperar, que nem eu, chama a Ney lá, que ela deve ter a pronta entrega a esses produtos. Eu amei! Kit água de arroz, o nosso tônico da Acnil, que eu vou estar testando com vocês aqui no canal, fazendo uma rotina só com ele. Esse batom aqui hidratante labial, regenerador, regenerador? É, regenerador labial, que eu tô super curiosa nele, querendo muito testar com vocês. Maravilhoso! O creme para a área dos olhos de pepino, que eu tô aqui na ansiedade. Gente, vocês sabem que eu sou viciada por creme de área dos olhos. Eu tenho bastante, eu uso tudo e acaba muito rápido. Esse daqui promete muitas coisas boas, então eu tô ansiosíssima pra testar ele, ó, da Pipilil, com flor de sabugueiro. Ai, gente, vamos testar. E os moranguinhos, né? Que eu achei a coisa mais linda, gente. Ai, que gracinha. Tô apaixonada nesses moranguinhos, muito fofo, né? Bom, gente, se vocês querem um desses produtos, se você é da região de Guarulhos, e são melhor paulista, eu já falei, entre em contato com a Ney, que ela com certeza tem aí a pronta entrega, que ela, quando ela me manda as coisas, ela já deixa de vocês separado. O de vocês tá lá, separado, ela já pede de vocês também. Então, se interessou por algum desses, já chama ela aqui, ó, tá aqui embaixo o WhatsApp dela, os contatos dela pra vocês poderem conversar com ela, tá bom? Obrigada, Ney, eu amei tudo! Eu vou testar tudo aqui com vocês, tá? Ansiosa. Like do amorzinho, se vocês gostaram desse vídeo de recebidos da Abelha Rainha, se inscreve no canal, porque teremos a resenha de todos eles, né, minha amiga? Então você não pode se esquecer de fora, você tem que se inscrever. Vai no Instagram, no Instagram da Ney, que também tá linkado aqui embaixo, só vocês clicar e ir direto pra lá, tá? Um beijo no coração cheiroso, maravilhoso, x de amor. A gente se encontra no próximo vídeo, estaremos juntas novamente, amiga. Pra sempre, juntas agora. Beijo e até lá.